A gente não ia conseguir colocar. Senão a gente não ia conseguir. Mariana, fala pra fora, vou trabalhar agora. A gente não ia conseguir dar as aulas. Tipo, se eu tirar uma semana de aula aí, eu não ia conseguir fechar conteúdo. A gente já reduziu em quanto tempo? O que eu dava em 60 horas, eu tô dando em 30. Para pra pensar. Aí tem que ter aluno no dia da prova mesmo. Mas, cara, tranquilo. Vocês tiveram 10 dias para fazer as provas, né? Eu acho que dá certo. E a gente termina o conteúdo. Final de outubro a gente tá terminando tudo. Aí vai ficar novembro todo só para aula de prática. Vamos lá. Então vamos começar, né? Amanhã é feriado, Bruno? Cara, dia do professor. Eu acho que sim, Rua. Dia do professor é feriado, né? Eu vou abrir logo minha calculadora aqui. Galera, deixa eu fazer a pergunta de novo. Ficou alguma dúvida? Vocês estão lembrados do conteúdo da aula passada? Que a gente falou sobre pilha, sobre número de oxidação, sobre reação de oxirredução, aquela parte do balanceamento pelo método íon elétron. Ficou um negócio assim, putz, não tô sabendo de nada. Dá uma revisada rápida. Eu vou acabar voltando um pouco, cara. Mas eu só quero que vocês lembrem do seguinte. Número de oxidação é, basicamente, a forma que tá o eletro, o elemento. Por exemplo, aqui no HCl, como é que ele tá? Como é que seria esse hidrogênio se ele perdesse o elétron que ele tem? Ele teria uma carga mais 1. Esse é o nox dele. E o cloro? Se ele receber um elétron, ele fica com a carga menos 1. Isso aqui é o nox. Na molécula, tá bom? É diferente de você considerar os íons, que é H+, mais Cl-. Isso é o nox. O que é a pilha? A pilha que a gente viu é quando eu monto uma reação de oxirredução. O que é a reação de oxirredução? Por exemplo, sempre que eu colocar zinco sólido junto de uma solução de, por exemplo, sulfato de cobre, cobre SO4, é só você pegar uma solução dessa e botar uma barrinha de zinco dentro. Automaticamente, você vai ter formado o zinco 2+, e o cobre sólido. Aí, o que aconteceu aqui? O nox do zinco vai de zero para mais dois. O zinco vai perder dois elétrons. E o cobre aqui, que ele é mais dois, vai para zero. Ou seja, a carga dele foi de mais dois para zero. Ele ganha dois elétrons. Você está tendo o quê? Uma troca de elétrons. Essas são as reações de oxirredução. É quando eu tenho troca de elétrons. Quando eu faço isso, essa mesma reação em ambientes separados, por que a gente viu na aula passada também, é o que eu chamo de pilha. Você tem aqui uma cela, que você vai ter que a barra de zinco dentro de uma solução de zinco. Essa barra de zinco está ligada em uma barra de cobre dentro de uma solução de cobre. E aqui você tem um circuito que tem a ponte salina que fecha o circuito. Aqui você tem um circuito fechado. Você tem transferência de elétrons. Os elétrons passam pelo fio condutor. Eles vão sair do zinco que vai se reduzir, se oxidar, para o cobre que vai estar se reduzindo. Aí você tem a transferência de elétrons nesse sentido. Você vai ter sempre aqui uma semirreação de zinco. Eu posso dizer que o zinco sólido está formando zinco 2+, mais 2 elétrons. E o cobre, que aqui tem a solução de cobre. Eu tenho um cobre 2+, aqui. Ele está indo de cobre 2+, mais 2 elétrons. Formando cobre metálido. Ou seja, aqui eu tenho uma reação de oxidação. Aqui eu tenho uma reação de redução. Aí eu dei um bisu para vocês. Na pilha, a célula que faz a oxidação é o ânodo da célula. Certo? Que é a região negativa da célula. Certo? Porque é onde saem os elétrons. É o ânodo. O vogal com o vogal. E onde tem a redução é o catodo da célula. Que é quem? A região positiva da célula. onde os elétrons vão ser reagidos. Entenda. Eu estou liberando elétron daqui. Ou seja, essa região está negativa e esses elétrons estão vindo para a região positiva. Anodo, negativo, oxidação. Catodo, positivo, redução. Essa é a ideia geral de uma pilha. Qual é o lance? Quando você tem essa passagem aqui, você tem um potencial. Certo? Existe uma força que a gente chama de força eletromotriz que é a FEM dessa célula que faz com que o elétron saia daqui e venha para cá. Certo? Saia da célula do zinco e vai para a célula do cobre. Esse potencial depende do eletrodo. Esse potencial para o eletrodo de zinco e cobre ele é 1,1 volt. Certo? Eu consigo medir isso. Mas o que eu posso fazer também? Como é que eu vou saber? Isso é da pilha toda. De toda essa região. Como é que eu vou saber qual é a força eletromotriz só do zinco? Como é que eu vou saber qual é a força eletromotriz só do cobre? Ou potencial de célula? Ou a diferença de potencial? Força eletromotriz, DDP, tanto faz. Tudo é a mesma coisa. Certo? Eu crio um eletrodo padrão. Certo? Que a gente definiu lá na aula que era o eletrodo padrão de hidrogênio, o EPH. Esse EPH eu digo que ele tem um potencial padrão igual a 0 volts. Certo? 0 volts. Qual é a vantagem desse cara? Se eu monto uma célula dessa aqui, ó. Eu monto uma pilha com uma barrinha de zinco dentro de um eletrodo de hidrogênio, eu vou desenhar assim, mas ele não é assim, tá bom? Ele é todo... na aula lá gravada tem explicando isso aqui direitinho. Ele é uma figurinha assim e que libera um gázinho. Certo? Que é a água subclorídica por dentro. Esse cara aqui eu sei que é zero. Quando eu medir aqui, eu posso achar, por exemplo, a 0,76 volts. Esse 0,76 volts é de quem? Somente do zinco. Por quê? Porque por padrão eu chamo esse aqui de zero. Se eu faço a mesma montagem com cobre, monto aqui um eletrodo de cobre. Certo? E monto aqui um eletrodo de hidrogênio. Mesmo esquema. Plaquinha de platina mergulhada no aço. E eu vou medir o potencial vai dar 0,36. Esse potencial 0,36 é só de quem? Só do cobre. Certo? 0,36. 0,36. Aí, como eu destino esse cara como padrão, consigo saber o eletrodo individual de cada um. Aí eu tabelo isso. Aí tem uma tabela que eu mostrei para vocês que é a tabela de potenciais padrões de redução. Beleza? Boa noite, meu Rita. Beleza, galera? Esse aqui foi o que a gente viu na aula passada. Bem, 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 bem resumido. Certo? Então, bora começar a partir de agora. Conteúdo novo. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu sei que tem um atalho que apaga tudo e eu não sei qual é. Eu não vou procurar. selva, vai. Beleza, pessoal? Deu para relembrar, mais ou menos eu, quem estiveu na aula passada. Eu não posso voltar tudo porque a aula está até gravada, então é mais fácil. Mas deu para relembrar para a gente pegar daqui em diante? hein, 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 hein? Show. Beleza. Então, galera, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nós vamos estudar hoje potencial de célula. A gente vai ver como é que eu calculo o potencial da célula sem medir, calcular mesmo. E vamos falar também de eletrólise. Certo? Então, tem dúvida? Pergunta. Para quê? Para que fique gravada a pergunta de vocês. Fica mais fácil de revisar. Nós não já vimos esse negócio de potencial? Aquele negócio do potencial padrão de hidrogênio que eu acabei de falar? Já vimos sobre o potencial padrão que determinamos comparando o EPH, que é o eletrodo padrão de hidrogênio, mas ainda não vimos como calcular o potencial da célula. Mas qual a diferença? Tipo, entre o potencial padrão e potencial de célula. Rapaz, o potencial padrão de redução é aquele da tabela. A gente viu lá na aula passada na tabelinha com aqueles padrões lá. Cada eletrodo vai ter o seu potencial padrão. Já o potencial de célula é a combinação dos eletrodos. Quanto é que é o potencial daquela pilha? Quando eu ligo lá um eletrodo de vox, dá uma eletrodo que vai reduzir. Pense naquelas pilhas amarelinhas que vocês compram no mercantil. o potencial daquela pilha é 1.5 volts. Certo? Por quê? Porque a diferença dos eletrodos, eu tenho um eletrodo de zinco lá dentro e ela está dentro de uma amalgamazinha de... não esquecer agora qual é o outro composto, que vai formar a pilha. Certo? E vai ter uma diferença de potencial ali. Acho que eu entendi. Certo? A diferença de potencial de célula é a pilha toda e potencial padrão de redução é de cada eletrodo. Mas como é que eu calculo? Calma. Já já vou explicar para vocês. Mas primeiro, deixa eu falar de algo que eu quero ter falado na aula passada, que é como é que eu represento uma célula galvânica. Toda vez eu tenho que desenhar esse troço, não, não preciso. eu posso... Existe um tipo de... Como é que eu posso dizer? Uma maneira de representar de forma escrita a célula que ajuda muito. Mas não é aquele desenho o lockdown que eu estou com o mesmo pensamento que eu estou aqui para vocês. Sim, é. Mas de uma forma mais fácil, mais prática que pode ser escrita em texto. Tipo assim, ó. Vamos pegar lá a pilhazinha que eu desenhei para vocês. Uma pilhazinha de cobre e zinco. Eletrodo de zinco, eletrodo de cobre nas celulazinhas. Certo? Como é que eu vou representar, galera? Eu começo, ó. Vamos lá. Você está vendo que a pilha aqui do lado esquerdo está o zinco? Então eu começo escrevendo o zinco na forma de barra. O zinco sólido. Aí eu coloco aqui, ó. O S de sólido. Depois eu passo um traço reto para dizer o quê? Que eu estou mudando de fase. Como assim? Mudando de estado físico. sólido. Agora eu vou escrever o líquido, que é a solução de zinco 2+, ó. Zinco 2+, e a concentração dela, 1 mol por litro. Eu estou descrevendo como é que está essa célula, ó. Eu tenho uma barra de zinco sólido imersa em uma solução de zinco 2+, 1 mol por litro. Beleza para vocês? Deu para entender o que eu estou dizendo aqui? Repara, ó, que o zinco vai oxidar. É o zinco sólido para zinco 2+, então eu estou dizendo isso, ó. O zinco sólido vai oxidar para zinco 2+, beleza? Vocês conseguem perceber isso aqui, ó? Eu estou dizendo que o zinco vai passar para zinco 2+, essa barrinha aqui está dizendo que eu saio do sólido para o líquido. Show? Responda no chat. Sim, não? Tipo, ele perde dois elétrons, né? É. Aí depende do eletrodo, tá bom? No caso do zinco ele perde dois elétrons. Como é que eu vou saber, professor? Olha na tabela. A coisa mais fácil do mundo é olhar na tabelinha que vai estar na prova se for pessoal, presencial, se não for você vai olhar na internet. Certo? Eu estou dizendo isso aqui, ó. O zinco saiu da barra para 2+, e eu represento o anodo da célula, certo? O mesmo que está tendo a oxidação, o que é a oxidação? Vamos lembrar, é a perda de elétrons. Se eu perco alguma coisa e ela não está longe de mim, os dois elétrons não estão afastados do zinco, ó, sólido? Então, ele perdeu o elétron. Está no produto os elétrons enquanto o reagente não tem elétron. Se o elétron está no produto, teve perda. Foi formado elétrons, perdeu elétrons. Quem perde elétron, oxida. Quem oxida é o anodo. Certo? Aí eu marco duas barrinhas, que é quem, ó? Essa ponte salina aqui, ó. Essas duas barrinhas são a ponte salina. Agora eu vou descrever a outra célula. Começo por quem? Começo, ó, pelo líquido, que é o cobre 2+, o cobre 2+, não vai pegar dois elétrons, não vai para cobre sólido, ó. 2+, vai para sólido. Então, comece descrevendo quem está no reagente, que é o catodo, ó. Cobre 2+, e bota a concentração dele. Coloca uma barrinha, cobre sólido. Deu para entender, galera? Cara, isso aqui é como você representou uma pilha. Por que eu estou batendo tecla nisso aqui com vocês? Eu não preciso. Mas quem vai fazer concurso e quer uma questão de eletroquímica, no texto está assim, filhote, ó. Não vai vir a figura. Não é o Enem que vai vir a figura para você fazer. É isso aqui. Beleza? Então, ó, sempre eu vou perceber que à esquerda da ponte salina, eu vou ter o anodo, e sempre à direita da ponte salina, que é esse cara aqui do meio, eu vou ter o cátodo. Beleza? O anodo sempre sofre oxidação, onde tem a reação de oxidação. E o cátodo sempre onde tem a reação de redução. Beleza? Entendi. Mais fácil de escrever assim. Né? Vamos ver outra aqui. Como é que eu represento essa pilha? Uma cela contendo um eletroquímico, um eletrodo de ferro em uma solução de sulfato de ferro, Fe2, FeSO4, 1 mol por litro. E em outra cela, contendo um eletrodo de cobalto em nitrato de cobalto, CONO3, 1 mol por litro. Como é que eu desenho essa pilha? Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem vai oxidar e quem vai reduzir. Quem é que vai oxidar? É o ferro ou o cobalto? Quem é que vai reduzir? É o ferro ou o cobalto? Como é que eu faço isso? Eu vou olhar para aquela tabela de potencial. Vamos lembrar essa tabela aqui, pessoal, é potencial de redução. É a capacidade que eu tenho de me reduzir. Ou seja, quanto maior for meu potencial de redução, se eu estiver competindo contigo, eu consigo levantar 60 quilos no supino. Tu consegue levantar 20. Quem é mais forte? Hein, Léo? Pois é. Então, o cara que tem maior potencial de redução, ele é mais forte para reduzir. Se ele está competindo com o cara mais fraco, quem é que vai oxidar? O cara que tem maior potencial de redução, quem é que vai reduzir? O cara que tem maior potencial de redução, ou o cara que tem menor potencial de redução? E aí? Exato. Então, vamos olhar aqui na tabela. Na tabela, eu vou comparar o ferro e o cobalto. Procura. Ferro 2 mais, reduzindo. O ferro, o potencial dele é menos 0,44. E o cobalto? Está aqui. Cobalto 2 mais a cobalto sólido. Menos 0,28. Quem é maior? 0,28 ou 0,44? Menos 0,28. Menos 0,44? Menos 0,28. Esse cara é maior. Tem outra coisa que eu posso fazer se eu não quiser olhar para o número. Você está vendo que ele está em cima do ferro? Sempre, para essa tabela, tá bom? Sempre nessa tabela, quem está em cima vai se reduzir em detrimento do que está embaixo. Certo? Então, quando eu colocar em uma pilha cobalto e ferro, o cobalto reduz e o ferro vai oxidar. Por quê? Potencial de redução do cobalto é maior que o do ferro. Ficou claro isso? Então, eu sei que o cobalto vai se reduzir. Por quê? Porque ele é maior. Cobalto 2 mais mais 2 elétrons somando cobalto sólido. Isso é uma reação de redução. Está ganhando elétrons. quem reduz não é o cátodo? Então, marco lá. Agora, eu tenho o ferro. Se o cobalto vai se reduzir, o ferro necessariamente tem que se oxidar. Um reduz, o outro sempre oxida. Eu não tenho os dois reduzindo, eu não tenho os dois oxidando. Então, eu escolho um. Esse tem potencial maior, ele vai reduzir. Automaticamente, o outro componente vai se oxidar. Ferro sólido formando o ferro 2 mais mais 2 elétrons. Se ele se oxida, ele vai ser o ânodo da minha pilha. Pronto. Se eu sei quem é o cátodo e eu sei quem é o ânodo, ficou claro como é que eu descubro quem é o cátodo e quem é o ânodo, né? Pela tabela? Quem tem maior potencial de redução é o cátodo. Quem tem menor potencial de redução é o ânodo. Beleza? E onde é que eu sei a semirreação? Está na tabela também. Está aqui, cobre 2 mais mais 2 elétrons. E quem reduz? Tu vira o contrário. Repara que essa aqui, essa reação, é ou não é o contrário dessa aqui? Ferro, ferro. Ferro 2 mais mais 2 elétrons. Ferro 2 mais mais 2 elétrons. Estou me acompanhando, galera? Hein? Estou. Se eu consigo saber quem é o cátodo e quem é o ânodo, vocês estão com dúvida para saber quem é o cátodo e quem é o ânodo? Se não entender isso aqui, meu amigo, vai dar nó na cabeça. É a parte mais simples. Quem é o cátodo e quem é o ânodo? Beleza? Se eu sei quem é o cátodo, eu sempre começo escrevendo um pouco quem vai reduzir. olha aqui a reação de ferro para ferro 2 mais. Então escrevo ferro sólido para ferro 2 mais. Taca a ponte salina no meio como se eu estivesse montando a pilha. Está aqui a primeira cela da pilha com eletrodo dentro da solução. Ponte salina. Agora eu vou desenhar a segunda cela da pilha. que é quem? O cara que vai reduzir, que é o cobre 2 mais para o cobre metálico. Cobre 2 mais para o cobre sólido. Entendi. Então eu sempre vou representar o ânodo primeiro e depois o cátodo. É isso? Exatamente. O primeiro sempre é o ânodo, aí é dividido pela ponte salina e o segundo é o cátodo. Beleza, galera? Vocês pegarem um concurso da vida que venha com essa representação. Lembrem disso, por favor. Pensem no professor de química de 8 horas da noite numa quarta-feira em casa explicando isso para vocês. Certo? Anodo Ponte Salina Cátodo. Posso seguir em frente? Pode. Certo, o que mais? Entendeu como é que eu represento uma pilha? Espero que sim. Vamos seguindo. Vamos aprender agora a calcular o potencial de célula. A rocha. A melhor maneira de fazer isso é resolvendo exercícios. Então, vamos lá para um exemplo prático. Determine a DDP, que é a diferença de potencial, que é a mesma coisa que força eletromotriz, que é a mesma coisa que potencial de célula. Tá bom? São sinônimos. De uma pilha de zinco e cromo. Tá aqui, ó. Já coloquei aqui. Na pilha de zinco, potencial padrão de redução. Repara, ó. Sempre está reduzindo. Zinco 2 mais mais 2 elétrons soma zinco sólido. Isso aqui é uma redução. Se eu quiser fazer uma oxidação, eu inverto essa reação. Zinco sólido mais zinco 2 mais e 2 elétrons. Quem é que tem maior potencial aqui, galera? Zinco ou cromo? Cromo tem maior potencial. Então, ele vai se reduzir. O cobre vai fazer o que? O zinco vai fazer o que? Então, automaticamente? Se oxidar. Se o cromo vai se reduzir, esse cara é quem? É o cátodo. Cátodo. E se o zinco vai se oxidar, ele vai ser o ânodo. Beleza? Vou montar a pilha. No começo pelo ânodo, zinco para zinco 2 mais, ponte salina, cromo, cromo sólido. Beleza? Agora vamos ver como é que eu calculo a DDP. Eu vou aproveitar e vou escrever a reação global. Como é que eu faço isso? Escreve as duas. Escreve a semirreação. Esse primeiro passo. O cromo vai se reduzir. Ele não tem potencial maior. Então, essa é a mesma fórmula. Cromo 3 mais mais 3 elétrons formando o cromo. E o zinco? Vai se oxidar. Eu peguei e inverti. O zinco, zinco sólido. Zinco 2 mais, mais 2 elétrons. Zinco 2 mais, mais 2 elétrons. Eu inverti a reação. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a reação global. Como é que eu faço isso? Escreve as semirreações. Só que o que é que eu faço? Não são 3 elétrons em cima e 2 elétrons embaixo? Eu tenho que igualar esses elétrons. O que é que eu posso fazer para isso? Eu multiplico aqui em cima por 2 para que eu tenha 2 vezes 3, 6. Eu multiplico aqui embaixo por 3 para que eu tenha 3 vezes 2, 6 também. E multiplica todo mundo junto no balaio, tá bom? Fica 2 vezes o cromo, fica 2 cromo. 2 vezes 3 elétrons, 6 elétrons. 2 vezes cromo sólido, 2 vezes cromo sólido. E o zinco aqui, ó. 3 zinco sólido, que eu multipliquei por 3. 3 zinco 2 mais e 6 elétrons. 6 e 6, né? Aí eu vou lá e cancelo esses elétrons agora. E escrevo aqui em sobra. Reação global, o que é que vai ser? 2 cromo 3 mais mais 3 zinco sólidos formando 3 zinco 2 mais mais 2 cromo sólidos. Beleza? Como é que eu escrevo a reação global? Isso também eu falei na aula passada. Tranquilo? É basicamente aquele balanceamento pelo método em um elétron lá, só que aqui eu não tenho que botar oxigênio nem hidrogênio de um lado dentro do outro. Mas é a mesma ideia. Igual o número de elétrons multiplicando as equações e depois cancela. Agora eu faço o que, galera? Vamos calcular o DDP. Eu preciso fazer isso aqui para calcular o DDP? Preciso não, tá bom? Porque eu queria mostrar como é que eu fazia isso aqui, esse passo a passo. Para calcular o DDP, eu só preciso dessa informação aqui. A única informação que eu preciso é essa aqui. Os potenciais. Por que que é importante? Eu saber identificar que esse cara vai ser o cátodo, esse cara vai ser o ânodo, e esse cara vai ser o cátodo. Porque eu tenho essa fórmula aqui, ó. O potencial padrão, essa bolinha aqui significa padrão, tá bom? Só para me lembrar, o que é padrão? 25 graus Celsius, um ATM, pressão, e concentração de um mol por litro. Fora de qualquer dessas condições, eu estou fora das condições padrão. Aí entra outro negócio que a gente vai ver mais tarde. Certo, o potencial padrão de célula é igual ao potencial do cátodo, menos o potencial do ânodo. Perceber que eu tenho que saber quem é o cátodo e quem é o ânodo? Eu tenho que saber identificar quem é o cátodo e quem é o ânodo? O potencial da célula é o potencial do cátodo, menos o potencial do ânodo. Está aqui o potencial do ânodo, está aqui o potencial do cátodo. Faz o que? Substituir. Menos 74, que é o potencial do cátodo, menos, abre o parêntese, tá bom? Menos o potencial do ânodo, que é menos 0,74. Galera, o que acontece quando eu multiplico menos por menos? O pessoal que fez biotar biotística deve estar com isso aqui fresco na cabeça. Positivo. Com certeza falou. Positivo. Ela vai ficar com menos 0,74 mais 0,74. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do mais, ó. Vai dar quanto? 0,02 positivo. Ou seja, essa é a voltagem que essa pilha produz. Pronto, isso aqui é o potencial do cátodo. Vamos fazer mais um para fixar aí? Escreva a representação da pilha, a equação global e potencial padrão de uma pilha de lítio e cobre. Bruno, volta lá rápido. Volta. Pronto. Vamos lá. Está aqui os potenciais do lítio e o potencial do cobre. Quem é que vai oxidar e quem é que vai reduzir? Me digam aí. O cobre vai se reduzir e o lítio vai oxidar. E o lítio vai oxidar. Perfeito. O cobre vai ser o cátodo e o lítio vai ser o ânodo. Por quê? Por causa do potencial. Mais 0,34 é maior que menos 3,04. Galera, olha para o sinal, tá bom? Olha para o sinal. É 34 positivo, 3 negativo. 0,34 positivo é muito maior que 3 negativo. Certo? Vamos representar a pilha. Eu começo pelo ânodo. Certo? O ânodo vai oxidar. Então é do lítio sólido para lítio mais. Depois a ponte salina, aí cobre mais, 2 mais para cobre sólido. Certo? Esse cara aqui é o ânodo. Vai ter uma oxidação nessa célula. Esse cara aqui é o cátodo. Vai ter uma redução nessa célula. Por isso que eu estou vendo isso aqui. Íon para metal, metal para íon. Beleza, vamos escrever as semirreações para escrever a global. Semirreação de redução, cobre 2 mais, mais 2 elétrons, formando cobre sólido. Semirreação de oxidação, eu vou pegar e inverter isso aqui, que vai oxidar, já que ele tem um potencial menor. o lítio, mais lítio mais, mais elétron. O que eu tenho que fazer agora? Igualar o número de elétrons. Tem dois elétrons em cima, um elétron embaixo, é só multiplicar essa de baixo por dois. Dois elétrons, dois lítios, mais dois lítios sólidos. Certo? Vai ficar dois elétrons e dois elétrons. Ó, só fiz multiplicar por dois. Aí agora cancela os elétrons. Vai sobrar aqui embaixo, cobre 2 mais, mais dois lítios sólidos, formando cobre, mais dois lítios mais. Beleza? Aqui se eu quisesse calcular o noxo, eu tinha como? Mais dois, zero, mais um, zero. Aí eu ia ver que o cobre reduz e o lítio oxida. Também. Tá bom? Lá no comecinho, perdeu um elétron, ganhou dois elétrons. Para calcular o potencial de célula, é só olhar para esses dois caras aqui. Eu sei que o lítio é o ânodo, eu sei que o cobre é o cátodo. A fórmula é essa aqui. O potencial da célula é igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Quem é o potencial do cátodo? Mais 0,34. Quem é o potencial do ânodo? Menos 3,04. Substituir. Mais 0,34. Menos, menos 3,04. Menos vezes menos. Fica positivo. Mais 0,34. Mais 3,04. Potencial de célula 3,38 volts. Certo? É uma pilha muito forte essa aqui. Dá uma voltagem equiparada a duas pilhas alcalina uma em série da outra. Quem já teve aquelas lanternas lá que você fica botando as pilhas uma atrás da outra, é mais ou menos isso aqui que precisaria. Tem um potencial até um pouco maior. Beleza? Dúvidas, pessoal, como é que eu calculo isso aqui? Eu vou logo dizer, questão de prova. Calcule a DDP da pilha. Talvez eu não peça para fazer isso aqui, não. Mas isso aqui, com certeza. Calcular a DDP. Que é moleza. É só isso aqui, ó. Todo mundo entendeu? Sim. Mas isso aí, não, eu posso saber o que parece. Aí, no caso, na prova, tu bota a tabela, né, Bruno? Para saber aí. Sim, claro. Se for presencial, vocês vão ter a forma, vocês vão ter a tabela. Vou botar tudo na prova. Eu decidi nessa quarentena que quando eu for fazer prova, vai ter todas as informações que não sejam essenciais. Tipo, eu vou botar a forma, eu vou botar a tabela, eu vou botar tudo. Eu só quero que o aluno saiba usar. Só não vou dizer e não vou botar o exemplo da questão, que é putaria. Mas o resto vai ter. Beleza? Vocês não vão ter que decorar nada. Alguma dúvida? O que é que tu falou, Léo, aula passada? A aula passada, parece que estava falando em japonês, hein? Mas está começando a entender? Ah, entendi de boa. Que bom. Entendi. Isso é bem fácil, galera. Pera, isso aqui é muito simples. Isso aqui é muito simples. Não é para vocês estarem tendo muito problema. Se vocês estão com problema, me avisem, que eu repito. Não é para ter problema para entender isso aqui. É só olhar para o potencial, quem tiver o potencial maior reduz, quem tiver o potencial menor oxida. Quem reduzir, reduz, começa com R e o cátodo começa com C, são duas consoantes. Oxida começa com O e ânodo começa com A, duas vogais. Isso aqui é o bisu do mundo, certo? Os professores da faculdade de química nem fodendo que diziam bisudez. Ficou lá na internet. E não tinha quando eu fiz faculdade. Estava no comecinho, na verdade. Entendi, isso é bem fácil. Só lembrar de identificar corretamente quem será o cátodo e quem será o ânodo. Se vocês entenderam como é que eu determino quem é o cátodo e quem é o ânodo, vocês fazem uma questão dessa em dois tempos. É uma questão para fazer em 30 segundos. É que é uma conta de subtração na calculadora. Exatamente, esse é um dos pontos principais em identificar o cátodo e o ânodo. Depois disso é só a subtração. Vamos agora falar sobre a espontaneidade das reações de oxirredução. Espontaneidade, isso não é termodinâmica, não? É, mas quem disse que as reações eletroquímicas não possuem troca de energia? Realmente, afinal, é energia elétrica, como o nome já diz, é energia. Exato, mas fique tranquilo, a única variável termodinâmica que importa aqui é uma variável chamada energia livre de Gibbs. Certo, e eu uso para quê? Cara, o ΔG é a energia disponível para realizar trabalho. Vocês não viram isso lá em fisicoquímico, mas vamos só passar bem por cima aqui. ΔG é a energia disponível para realizar trabalho. Ou seja, exemplão, a energia que você usa em uma pilha é a energia da DDP dela, certo? Vocês conseguem entender isso? O que eu estou usando em uma pilha, a energia que eu aproveito, é a energia gerada pela diferença de potencial. Quando eu monto lá a pilha, eu estou usando 3 volts, aquela pilha que deu 3 volts, eu consigo botar para funcionar um equipamento de 3 volts. Estão entendendo isso? Aquelas pilhas amarelinhas é 1.5 volts. Se você tiver um brinquedo fraco, você consegue ligar uma pilha lá nele e ele funciona. O minigame, eu acho que era 3 pilhas, não era o minigame daquele? Antigão, que tinha 1500 jogos? Eu acho que era 3 pilhas, porque precisava de 4.5 volts para ali funcionar. Estão acompanhando? Então, a energia que eu uso é a energia da pilha. Certo? Sim, beleza. A energia que eu preciso é a energia da DDP dela. Você não está usando essa energia para alguma coisa funcionar? Você não está usando a energia para ligar o minigame? Você não usa a bateria do seu celular para fazer o seu celular funcionar? Para você poder assistir minha aula, para poder ver um vídeo no YouTube, para você usar o WhatsApp? você não está executando uma ação a partir da energia que está sendo gerada pela bateria? O que é a energia dele de Gibbs? Energia disponível para realizar trabalho. E você está realizando o trabalho com a energia que o seu celular gera. Então, você está realizando o trabalho com a energia de Gibbs que o seu celular gera. Beleza? Sim. Então, você está usando a energia para realizar trabalho. Ah, saquei. Então, eu estou usando a energia livre de Gibbs. Isso, garoto. A energia livre de Gibbs está vinculada com a espontaneidade de uma reação. Vamos relembrar. No caso de vocês, não é relembrar. Sempre que eu tiver um ΔG negativo, não se assustem. Vocês não viram isso na fisicoquímica. Mas sempre que esse ΔG for menor que zero, a reação vai ser espontânea. Ou seja, ela vai acontecer naturalmente. Beleza? Por exemplo, você tirou o gelo de dentro da geladeira. O que vai acontecer, galera? Hein? Vai derreter. Vai derreter. Isso acontece espontaneamente ou eu preciso fazer alguma coisa para que ele comece a derreter? Espontaneamente. Então, se eu fosse ver o ΔG dessa reação de liquefação do gelo, ele vai ser negativo se eu for calcular. quando ele é zero, a reação está no equilíbrio. Certo? Está no equilíbrio. E quando ele é maior que zero, a reação não é espontânea. Nesse sentido, pelo menos. Por exemplo, se você pegar um copo d'água e olhar para ele com bem muita força, ele vai virar uma pedra de gelo na temperatura ambiente? Vai? Hein? Só se for na geladeira. Mas na temperatura aí, na tua mesa. Você está vestindo no computador, bota um copo d'água do lado, ele vai virar gelo? Só se você for a Elsa. Tá bom? Como você não é a Elsa, ele não vai virar gelo. Por quê? Eu não vou dizer para vocês que, se ele não vira gelo, não acontece espontaneamente. Então, o ΔG dessa reação aqui, ele é maior que zero. É um ΔG positivo. mas, nesse sentido, que sentido? Da água virar gelo. Mas no sentido contrário, do gelo virar água, a temperatura ambiente, é espontânea ou não? Hein? Na temperatura ambiente, 25 graus, o gelo vira água, é espontânea. Agora, a água vira gelo. Não é. Ou seja, nesse sentido, se o ΔG formar não quiser, a reação não é espontânea. Entendi. Mas o que isso tem a ver com as reações de óxido de redução? Tem a ver porque tem uma relação matemática nessas três fórmulas aqui. Não quero que vocês decorem essas fórmulas. Eu quero que vocês tentem entender elas. Certo? Eu tenho uma relação entre o potencial de célula e a energia livre de Gibbs e o equilíbrio químico. Certo? Potencial da célula, constante de equilíbrio químico e a energia livre. Eu tenho uma relação entre essas três fórmulas. Beleza? Ixi, cara, eu não conheço essas fórmulas, não. Fique tranquilo. A gente só vai usar essa fórmula aqui. Isso aqui eu quero que vocês entendam como é que vocês vão usar ela. Por quê? Porque ela está vinculada com o potencial de célula. Beleza? Ela é igual ao quê? RT sobre NF vezes LN de K. Galera, esse Tzinho é a temperatura em Kelvin. Certo? Que é quem? A temperatura do grau Celsius mais 273,15. Esse K é a constante de equilíbrio. É aquela lá do equilíbrio químico. Produtos sobre reagentes. Esse F é a constante de Faraday. Que é 96... É constante, tá bom? Esse valor não muda. 96.500 coulombs por mol. Esse R é a constante dos gases termodinâmica. 8,314. De óleo mol. Se eu não vou decorar isso não. Se eu decorar não, vai estar na prova. E o N é o número de elétrons trocados na reação. Se eu tenho essas quatro informações, essas cinco informações, RT, NF e o K, eu consigo calcular o potencial de célula. Beleza? Primeira vez que eu escuto falar dessa tal constante de Faraday. Tenho certeza que vocês não ouviram falar disso aqui antes. Ouviram? Não, né? Tenho certeza. Não seja por isso. O que é a constante de Faraday? Nada mais é que a quantidade de carga elétrica que existe em um mol de elétrons. Certo? Lembra que um mol é uma unidade de medida, certo? É tipo uma dúzia. Uma dúzia não é 12? Um mol é 6,02 vezes 10 é 23. Está travando? Deve estar. Começou. Minha internet... O meu está normal. Está ok. Estava ok? Então, vou deixar porque eu estou sem dados móveis. Está bem pouquinho, na verdade. Até tem uma report. Então, constante de Faraday é a quantidade que tem um mol de elétrons. Um mol de elétrons, 6,02 e de 10 é 23 elétrons vão gerar uma carga de 96. 1500 quilômetros de energia. Beleza? Porque é um coulomb, professor. Não. Esquente a cabeça com isso, não. Certo? É uma unidade de medida de energia. Então, é tipo a carga que tem um mol de elétrons. Exatamente. Constante de Faraday é só isso. O que eu preciso saber da constante de Faraday, meu Deus do céu? Nada. Só preciso saber que é 96.500 quilômetros. E substituir isso. O valor não muda. Ah, tranquilo, então. Voltando pra cá, ó. Beleza? Constante dos gases, temperatura, força de equilíbrio, força de Faraday, número de elétrons. Entenderam quem é cada qual nessa equação aqui? Esse cara, esse cara são constantes. Se eu tô falando de potencial padrão, a temperatura também passa a ser constante, que é 25 C. certo? Certo, voltamos. E aí? E aí que a partir dessa equação eu consigo fazer o quê? Calcular a constante de equilíbrio pra uma reação redox. Se eu tiver o potencial da célula. Presta atenção, galera. Se eu tenho esse cara que é o potencial de célula, eu consigo, tendo esse, a temperatura. O R é constante, o F é constante, o N eu também consigo saber quantos elétrons estão sendo transferidos, eu consigo calcular o K. Lembra lá quando eu falei de equilíbrio químico, eu vou puxar na memória de vocês. Se o K for muito pequeno, 0,000001, isso aqui queria dizer que a reação favorecia os reagentes. E se o K fosse muito grande, tipo um milhão, quer dizer que essa reação favorecia os produtos. aí só para a cabeça de vocês, uma reação em equilíbrio A em equilíbrio com B. Se ela é muito pequena, ela vai favorecer o reagente, é como se eu dissesse que a reação não é espontânea. Se o K é muito grande, é como se eu favorecesse os produtos, como se eu dissesse que a reação é espontânea. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Eu estou falando que nem o Léo falou, japonês. Repito. Vocês entenderam o que é cada qual nessa fórmula? Sim. Você consegue perceber que esse potencial, eu sabendo o potencial de célula e os outros valores, eu consigo calcular o K? Sim. Esse N aí é um coordenador. Número de elétrons, tipo, naquela que a gente fez lá, fez inco com cobre, mais o cobre, dois mais, não eram dois elétrons que eram transferidos, né? Sim. Esse N aqui é dois, só isso, só ver quantos elétrons são transferidos. Esse Nzinho é dois. Beleza? Então eu consigo saber todo mundo, eu consigo achar o K? Consigo. O que eu tenho que me lembrar? K é os produtos sobre os reagentes. Constante de equilíbrio. Certo? Isso quer dizer o quê, professor? Que se o K for muito pequeno, eu favoreço o K, os reagentes. É como se a reação não fosse espontânea. E se o K é muito grande, eu favoreço os produtos. É como se a reação fosse espontânea. lembra que eu estou fazendo tudo isso para poder dizer se a reação é espontânea ou não. Beleza? E qual é a vantagem dessa fórmula? Uma das vantagens é eu poder fazer essa relação aqui, galera. Nas condições padrão, certo? Eu posso olhar a espontaneidade pelo delta G, se ela for negativa, ela vai ser espontânea. Ou se a constante for maior que 1, ou, que para mim é o mais importante, se o potencial de célula for positivo, se aquele E padrão de célula que você calcula ele for maior que zero, morreu Pompeu, a reação é espontânea. Certo? Se for zero, a reação está em equilíbrio, não tem favorecimento de ninguém. Se o potencial de célula... minha tela não está aparecendo o senhor, não está aparecendo na aula, não. Não está aparecendo na aula? Todo mundo está assim ou só o meu? Está o quê? Está na aula. Dona Rita, sai e volta. Vamos ver se melhora. Porque eu estou compartilhando a tela para todo mundo. Tá bom. tá bom. Beleza. Porque o meu travou voltou assim, entendeu? Travou, sumiu você, sumiu tudo, aí voltei e ficou assim. Você deve ter caído da internet, então. Tenta sair e entrar de novo, tá bom? Beleza, galera? Isso aqui está dizendo o quê? Se o potencial for maior que zero, espontâneo. Se o potencial for menor que zero, não espontâneo. Naquele sentido. todo mundo. Deixa eu voltar aqui, ó. Vocês entenderam o que eu estou dizendo. A gente calculou aqui, ó. Bora, filho. Se eu pensava longe assim, eu não tinha voltado. Quanto é que deu potencial? mais 3,38. Positivo. Essa reação vai acontecer espontaneamente. Olha o anterior. Mais 0,02. Vai acontecer espontaneamente. Beleza? Se desse negativo, não ocorreria de forma espontânea. Pegaram aí? O que eu quero que vocês percebam daqui é principalmente isso aqui, ó. Potencial padrão de célula positivo, reação espontânea. Potencial padrão de célula negativa, reação não é espontânea. Show? Entendi. Esses parâmetros aqui vão me indicar a espontaneidade da reação. Seja o ΔG, seja a confronto de equilíbrio, seja o potencial padrão de célula. Todos eles me informam se a minha reação vai ser espontânea ou não. Se ao colocar, montar uma pilha de zinco e cobre, se eu vou ter reação de forma espontânea ou não. Certo? Exatamente. Em eletroquímico, o que mais vamos observar é o potencial padrão. Pois se ele for positivo, a reação é espontânea. Se for negativo, a reação é espontânea. ela é espontânea no outro sentido. Ela não é espontânea naquele sentido, ela vai ser espontânea no outro sentido. Como assim, em sentido contrário? Que é tipo, o que está oxidando deveria estar reduzindo e vice-versa. Se eu tenho potencial de célula deu negativo, quer dizer que o cara que está oxidando na reação era para estar reduzindo e o cara que está reduzindo era para estar oxidando. por exemplo, a gente fez essa, ó, lítio e cobre. Certo? A gente já sabe quem é que vai, quem é que é para oxidar? É o lítio. Quem é que é para reduzir é o cobre. Mas preste atenção aqui, ó, eu vou montar o cobre oxidando, ó, cobre perdendo dois elétrons. Vocês conseguem enxergar isso já, né? O cobre está perdendo dois elétrons porque está depois da seta. Hein? Hein, povo? Caraca, bicho. Tem que estar passando muito rápido. Muito rápido mesmo. Beleza? E o cobre está perdendo dois elétrons e aqui o lítio está ganhando dois elétrons. O cobre está oxidando e o lítio está reduzindo. Você está vendo que era para ser o contrário já que eu estou com potencial padrão, Léo? Mas eu estou fazendo o contrário. Se o cobre aqui está oxidando, ele vai ser o meu ânodo. Não era para ser, mas eu estou botando para ele ser. E o lítio está reduzindo. Então ele vai ser o meu cátodo. Quando eu montar aquela fórmula lá, potencial cátodo menos ânodo, quando eu substituir, vai dar o cátodo menos ou mais não sei por quê. Está errado. É menos 3,04 menos mais 0,34. Vai dar menos 3,04 menos 0,34 vai dar menos 3,38. O potencial padrão deu o quê? Negativo. Potencial padrão negativo, a reação não é espontânea naquele sentido. Mas se eu fizer o contrário, cobre, reduzindo, que ele vai ser o cátodo. E lítio oxidando, que ele vai ser o ânodo mesmo. Posição correta. sentido correto da reação. Quando eu fizer a fórmula, cátodo menos o ânodo, 0,34 menos 3,04 mais 3,38. Potencial padrão positivo, a reação é espontânea. Beleza? Espera aí. Então, sempre que é positivo, é padrão for positivo, minha reação é espontânea. E se for negativo, não é espontânea. Pelo menos no sentido em que está. É isso? Exatamente. Galera, entenderam isso aí? Sempre que o bendito do potencial padrão for negativo, a reação não é espontânea naquele sentido. Eu tenho que inverter toda a minha reação para que ela seja espontânea. E se ele for positivo, ela já é espontânea naquele sentido. Mas para chegar aí, não precisa falar nada do que você falou antes. Realmente, para espontâneidade, não. Mas você já parou para pensar? E se isso aqui estiver fora da condição padrão? Como é que fica? Hum, parei para pensar não. Pois é. Quando você está fora da condição padrão, a gente tem que utilizar uma equação chamada de equação de NERT. que é muito parecida com a equação que eu apresentei. Mas ela está fora do equilíbrio. Então ela tem esse formato aqui. Vocês lembram que essa bolinha aqui significa potencial padrão, né? É o padrão. Então como é que é o potencial da célula fora da condição padrão? Ela vai ser igual ao potencial padrão da célula, que é tabelado, menos RTNF, vocês já sabem o que é, é leno de Q. Esse Q é quem? É o quociente da reação. É as concentrações fora do equilíbrio. Certo? Quociente da reação. E a mesma coisa dos outros. Constante de Faraday, número de elétrons trocados, constante dos gases e temperatura. E esse aqui é o potencial padrão. É aquele que eu calculo, do jeito que eu mostrei para vocês como é que calcula. Beleza? Alguma dúvida aqui? hein, pessoal? Não, né? Se o quociente de reação é o que, né? Cara, o equilíbrio não é produto sobre reagente? No equilíbrio. O que é o quê? É produto sobre reagente fora do equilíbrio. Se eu te der duas concentrações aleatórias, tu vai achar o quê? Se eu te dou as concentrações no equilíbrio, tu vai achar o K. Beleza? Galera, quem tiver com muita dúvida nessa parte de equilíbrio químico, pode voltar na aula de ácidos bases. Acho que eu falo bastante disso aqui. Vou entrar na aula de fisicoquímica do semestre passado, que eu falei disso aqui muito. Eu ainda não falei nesse semestre, mas semestre passado eu falei disso aqui com vocês. Tem lá na aula de... Ainda está no YouTube lá. É só voltar lá. Eu tenho explicando o quê, K, tudo isso. Mas essa equação aí é complicadinha. Tem como simplificar isso, não? Tem sim. Vamos substituir todas as constantes? Eu tenho três constantes ali e eu vou considerar a temperatura padrão de 25 graus. Vou substituir tudo. Pega essa equação genérica aqui, bem genérica mesmo, tá bom? X, B. Certo? Y, A, X mais. Y, A, sólido. X, B, Y, mais. Certo? Escreve a tua reação. Eu vou substituir o R, que é constante, eu vou substituir o T, que é constante, eu vou substituir o N, que é constante, eu vou substituir o F, que é constante. Perdão, o N não é. Substitui os valores. L, N de Q. Galera, Q não é produto sobre reagente, então também posso substituir aqui dentro do Q. Se eu resolver isso aqui tudinho, essa continha aqui todinha, eu vou achar esse valor, 0,0257 dividido por N, vezes LN de Q. Agora eu vou trocar o quê? Produto sobre o reagente. Desculpa, fiz outra coisa aqui ainda. Eu tirei de LN, que é logaritmo natural, para log. Certo? Que é logaritmo normal. Fica 0,0592. E agora eu substituí o quê? Produto, concentração de A elevada a Y, concentração de B elevada a X, dividido por lá, concentração de A elevada a Y vezes B elevada a X. Galera, isso aqui não é sólido? XB não é sólido? YA não é sólido? Lá de equilíbrio químico, sólidos não entram na equação de equilíbrio. Então eu posso cancelar esse cara e esse cara. Então a minha reação fica, a minha fórmula fica essa aqui, ó. Quem é BY+, galera? É a reação, ó. O B foi de sólido para íon. Quem é que vai de sólido? Vou pegar o ferro de exemplo. Ferro formando ferro 2+, mais elétron. não está oxidando? Então, ó, o elemento que oxida fica em cima. O elemento que reduz fica embaixo. Certo? Os íons de cada um deles. Essa equação aqui pode ser usada para colar o potencial de célula fora das condições padrão. Essa aqui, ó. Vai estar na prova? Vai estar na prova. O que eu quero que vocês façam? Saibam usá-la. Rapaz, eu pedi para simplificar. Vocês estão pensando aí, né? Rapaz, não é para ficar mais simples? Escolta mais complicado o negócio. Mas está simplificado. Do jeito que está aí, é só substituir o N e identificar quem é A e quem é B na reação. Certo? Por exemplo, olha para cá. Quem são os íons aqui nos produtos e reagentes? Quem é o íon que está no produto? Zinc 2+, não é não? 3N2+. Quem é o íon que está nos reagentes? 2, cromo, 3+, Beleza? Então, quem é que vai vir aqui em cima? Quem é que está nos produtos? O 3, 2+, Quem é que está nos reagentes? 2, cromo, 3+, Vocês têm que lembrar, galera, só que o equilíbrio, esse númerozinho aqui, ele é elevado, certo? É esse expoente aqui, x ou y. Eu substituo. Está aqui minha reação. O que é que eu vou fazer? Encontrou? Conseguiram perceber o que é que eu botei aqui? Zinco, porque está nos produtos. E quem é o íon que está nos reagentes? O cromo. O 3, é o daqui da frente, coeficiente tecumétrico. E o 2, é o daqui da frente. Beleza, galera? Por que eu estou batendo tecla nisso aqui? Questão de prova. Fácil. Equação de Néstor, é só substituir. Essa equação aqui vai estar na prova. Professor, vou ter que sair da aula que ele falou. Fala o que sim, homem, pode deixar. Beleza, pessoal? Entendi. Mas como é que fica o potencial de célula? Calma. Vamos considerar essa pilhazinha aqui, que o zinco está nessa concentração, zinco 2+, e que o cromo está nessa concentração. Lembra que isso aqui não é concentração? O que é que eu faço? Eu substituo. Mas só uma coisa antes, por favor. Como é que eu vou saber quem é o N? Quantos elétrons estão sendo trocados aqui? Tem várias formas de eu fazer isso. A mais fácil delas é lembrar lá da primeira aula como é que eu determino o nox. O nox de um íon, ele é a carga do íon. o nox de um metal sólido no estado sólido é zero. O do íon é a carga do íon e o outro é zero. Preste atenção. Três elétrons aqui. De três para dois, o cromo foi de três para zero. Três para zero, ele ganhou quantos elétrons? Três elétrons. Mais, eu tenho quantos cromos? Dois cromos. então é vezes dois, tá bom? Tenho dois cromos, cada cromo ganhou três elétrons. Então quantos foram trocados no total? Seis elétrons. O mesmo pensamento eu posso fazer para o zinco. O zinco foi de zero para dois. Mais. Então perdeu dois elétrons. Mais não são três zincos? Cada átomo de zinco perdeu dois elétrons. Se três átomos de zinco perderam dois elétrons, eu tive uma perda total de seis elétrons. Então esse Nzinho aqui é quanto? É seis. Quanto é a concentração do zinco dois mais que está aqui em cima? Zero três. Elevada a quanto? A terceira. Quanto é a concentração do cromo? Zero cinco. Elevada a quanto? Ao quadrado. Beleza? Agora é matemática. Vai resolvendo. Isso aqui divido por seis. Menos nove vírgula oito vezes nove vírgula oito vezes dez a menos três vezes log de zero vírgula zero vinte e sete sobre zero vírgula zero vinte e sete zero vírgula vinte e cinco. Resolveu? Beleza. Chegou aqui, ó. Potencial de célula é igual ao potencial padrão de célula mais nove vírgula quatro vezes dez a menos três. O que é que eu tenho que saber aqui? O potencial padrão de célula. Como é que eu sei que é o potencial padrão de célula, pessoal? Eu vou lá na minha tabela. Aí eu vou olhar o potencial padrão do cromo que eu sei que ele está reduzindo, ó. O potencial padrão do cromo de redução ele é menos zero vírgula sete quatro do cromo. E do zinco ele é menos zero vírgula sete seis. Qual é a fórmula? Potencial padrão de célula é igual potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânulo. Zero vírgula sete quatro menos menos zero vírgula sete seis. Isso aqui vai dar zero vírgula zero dois. Eu fiz essa questão lá atrás. Já achou esse potencial? Eu faço o que? Substituo. achou potencial padrão de célula fora das condições padrões. Professor, isso aqui é muito difícil. Galera, tem que resolver a questão. Qual é a dificuldade que tem aqui? Identificar quem é o cátodo, quem é o cátodo, quem é o anodo, certo? Perceber, ó, que o zinco dois mais vai estar aqui em cima, e que o cromo vai estar aqui embaixo. saber calcular o potencial padrão que eu acho que vocês já sabem. Identificar quantos elétrons foram trocados. Vocês conseguiram me acompanhar? Ou tá todo mundo mais perdido que segue em tiroteio? Dá para repetir só essa parte dos elétrons aí, Bruno? Dá. Cara, tem várias formas de fazer isso aqui. Várias, várias, várias formas. Se você tiver a reação aqui, ó, se você tiver a reação como tá aqui, como eu botei aqui na questão, você vai simplesmente fazer o seguinte. Vamos lá, esquece os coeficientes. Vamos lembrar da primeira aula. O nox de elementos de íons é a carga do íon. Então, o nox desse elemento é mais 3. Por quê? Porque o íon, a carga dele é mais 3. O nox de elementos sozinhos, seja hidrogênio, H2O2, zinco metálica, é zero. Certo? Do íon é 2 mais 2, né? Que é a carga. E desse aqui é zero. No reagente, ele é mais 3, o cromo. E nos produtos, ele é zero. Certo? Pra ir de mais 3 pra zero, ele tem que ganhar quantas cargas negativas? Não são 3 cargas negativas? Concorda comigo que ele tem que ganhar 3 elétrons? Sim. Só que eu tenho quantos átomos de cromo? Dois. Cada átomo de cromo vai ganhar 3 elétrons. No total, eu tô ganhando quantos elétrons? Seis. Beleza? Porque é 2. Aí tu tem esse aqui vezes 2, por causa do coeficiente tecométrico, tu vai ter 6 elétrons. Já descobriu tanto, tá bom? Se ele ganhou 6, é porque alguém perdeu 6. Mas vamos fazer o mesmo raciocínio pro zinco. O zinco saiu de 0 pra 2. Pra tu sair de 0 pra mais 2, tu tem que perder 2 elétrons. Tu tem quantos átomos de zinco? 3. Cada átomo de zinco perde 2. Quantos tu tá perdendo no total? 6 elétrons. Deu pra entender? Qual é a outra forma de ver isso? Tabela de potencial. Eu vou ver que o cromo 3+, é só olhar na tabela, ele é assim, 3+, mais 3 elétrons. formando um cromo metálico. E o zinco é zinco 2+, mais 2 elétrons. Formando o zinco metálico. Aí eu tenho que ver o que? Quem é que vai reduzir e quem é que vai oxidar? Aí eu vou fazer todo aquele lancezinho de inverter e multiplicar pra ter a reação global. Aí eu vou chegar nessa reação aqui. Eu vou ter cancelado quantos elétrons? Eu fiz aqui na real, eu fiz essa questão. Deixa eu voltar aqui. aqui. Quantos elétrons foram cancelados? 6 e 6. Tá vendo que o túnico foi trocado? Você faz esses passos aqui, 1 e 2. Você vai ver que são 6 elétrons. Ou, eu acho mais fácil do outro jeito. Se pegou aquele raciocínio que eu falei pro Léo, beleza? É só você ver quantos elétrons são trocados na perda pra quem ganha ou quem perde e multiplicar esses elétrons pelo coeficiente de tecometro. Tranquilo, Léo? Beleza, beleza. E depois nós vamos sair substituindo nessa matemática pura aqui. Calcula o logaritmo, calcula tudo. Uso de calculadora. Eu só não vou me alongar mais muito aqui porque eu tenho que falar de eletrólis e eu só tenho 20 minutos. Eita, menino, faz outro exemplo aí, por favor. Beleza, vamos pegar uma questão. Determine a variação do potencial de uma pilha formada por zinco e cobre. Pilha essa com variação de potencial global, isso aqui é a padrão, tá bom? De 1,1 volt. Após certo tempo de funcionamento, considere que a concentração em mol por litro do zinco é de 0,8 mol por litro e a do cobre é de 0,2 mol por litro. Tenha como base a equação global da pilha fornecida a seguinte. Aqui é a equação global. Zinco para zinco para zinco, zinco e 2 mais, cobre para cobre metal. De cara, eu já consigo ver aqui que o zinco foi de 0 para mais 2, ou seja, perdeu 2 elétrons. E o cobre foi de mais 2 para 0, ganhou 2 elétrons. Eu tenho um coeficiente que eu meto para multiplicar? Tenho não. Então, Léo, quantos elétrons foram trocados aqui? 2. Então, quanto é que vai ser o N? 2. Exato. Esta aqui é a fórmula. Quem é que vai vir para cá para os produtos? É o íon dos produtos, que é quem? O zinco e 2 mais. Quem é que vai vir para cá para os reagentes? Para o de baixo? O íon que está nos reagentes, que é quem? O cobre e 2 mais. Quanto é a concentração do zinco? Quanto é a concentração do cobre? Quanto é o N? Não é 2? Quanto é o potencial padrão? Não é 1,1? Oxe, eu tenho esse cara, eu tenho esse cara, eu tenho esse de cima e eu tenho esse de baixo. Dá para calcular, não é, esse negócio? Hein? E aí? Dá para calcular, Léo? Tá. Substitui, galera. Dois elétrons, que eu já sei que é por causa daqui, que eu mostrei para vocês, tá bom? Concentração do zin, 0,8. Concentração do cobre, 0,2. Substitui. Certo? 0,8, 0,2. E substituir o potencial padrão, 1,1. Bora começar a matemática. 0,8 dividido por 0,2 vai dar 4. 0,0592 dividido por 2 dá 0,0269. 2,96. Vezes o log de 4. O log de 4 é 0,6. Certo? Vai ficar 1,1 menos 0,0296 vezes 0,6. Isso aqui, ó. Um multiplicado pelo outro vai dar 0,018. 1,1, que é o potencial padrão menos 0,018 vai dar 1,082 volts. Pronto. Achou o potencial da célula. Oi? Log usa... Calcula o log só quando for com o número inteiro, né? Não. Dá para calcular com ele quebrado, mas eu te aconselho a dividir primeiro. porque isso aqui é uma própria... O log de 0, ó. Log de 0,0... Não, inteiro não. Não sei se é... Eu achei que eu pensei mal. Você dá assim o ponto de visão, né? Não. Pode ser quebrado. Não faz mal, mas você resolve primeiro a divisão. É que 0,8 para 0,2 dá 4 mesmo. Coincidência. Podia ser quebrado. Tipo, eu podia dividir por 3. Aí ia dar quanto? 0,8... Dividido por 0,3... Vai dar 2,66. Log... Essa resposta. 0,42. Beleza? Tem problema não. Isso é quebrado, viu? O que é que é o lance? Divide primeiro. Por quê? Porque existe uma propriedade do logaritmo que isso aqui é isso aqui, ó. Log de 0,8 menos log de 0,3. Beleza? É a mesma coisa. Então, eu aconselho o meu para não dar errado de jeito nenhum. Divide primeiro e depois faz o log. Só faz o log do número sozinho. Não faz o log de uma operação. Não faz o log de uma multiplicação ou o log de uma divisão. Deu para entender, Léo? Foi isso que eu quis perguntar, mas não foi isso que eu falei. Ah, beleza. Então, não é o número inteiro, não, né? O meu inteiro que eu entendo é 4, sem ser radicais, sem ser pracionado. É quando eu estar sozinho. Resolve a primeira operação para pegar o número sozinho. Alguma dúvida? Beleza. Acho que eu vou ter que passar das 10 um pouquinho. Vou, com a certeza. Para encerrar esse assunto de pilhas, vamos falar sobre células de concentração. Então, isso seria, basicamente, são pilhas formadas utilizando o mesmo eletrodo. Por exemplo, um eletrodo de zinco e um eletrodo de zinco. A diferença está onde? Na concentração das soluções. Essa diferença de concentração dá uma diferença de potencial. Mas vai ter DDP? Diferença de potencial por quê? Porque tem diferença de concentração. O que produz um DDP? Mesmo que seja muito baixo. Certo. Mas quem vai oxidar e quem vai reduzir? Aí é que vem o equilíbrio químico. Pensa comigo, galera. O zinco 2+, zinco 2+, mais 2 elétrons formando o zinco e sobe. Em um equilíbrio químico. Se eu aumentar a concentração desse íon aqui, equilíbrio químico, se eu aumento de um lado eu desloco o equilíbrio para o outro lado, não é não? Lembram disso? Aumento de um lado eu desloco para o outro lado. Então, se eu aumento a concentração de zinco 2+, eu vou deslocar para o produto. Certo? A reação favorece o produto. Concordo. Então, se a concentração do íon for maior, eu vou favorecer quem? A sua redução. Isso aqui não é uma reação de redução? Íon mais elétron formando íon metálico, formando composto metálico. Essa é uma reação de redução. Uma concentração maior de íon favorece a redução. Então, a célula que tem maior concentração vai favorecer a redução. se um reduz o outro necessariamente vai oxidar. Então, o menos concentrado vai oxidar. É isso aí, garoto. Aí forma uma pilha. Eu tenho uma pilha de concentração. Porque esse cara é mais concentrado, vai reduzir. Esse cara é menos concentrado, vai oxidar. Por quê? Por causa da concentração. Questão de equilíbrio. Esse cara vai ser o cátodo. Esse cara vai ser o ânodo. para calcular o potencial equação de NERT. O lance bacana é que é o seguinte. Existe diferença de potencial padrão entre dois elétrons de zinco? Uma reação de zinco comparada com outra reação de zinco vai ter diferença de potencial? Se fosse na mesma concentração padrão? Não. É zero. Se olha lá, não é zero? Menos 0,76. e 0,76. Isso aqui no final, um menos o outro não vai dar zero, não? 0,76 menos 0,76 é zero. Então, o potencial é igual a zero. O padrão. A gente vai usar a equação de NERT. Exemplo. Vamos pegar essa pilha aqui. Zinco, concentração, zero, um. Zinco, concentração, um. É a mesma equação, só que para facilitar a vida, tu bota a diluída em cima e a concentrada em baixo. Certo? Para facilitar a vida. Quem é que é a mais diluída? A de concentração mais baixa. É zero, um. E a mais concentrada? É um. Substitui. 0,1 sobre 1. Vai resolvendo. 0,1 sobre 1. O potencial padrão aqui é zero, já que esses são dois eletrosos de zinco. Zero menos zero, que é essa divisão aqui, né? São dois elétrons também, são trocados. log de zero, um. Logo de zero, um é um. Aí fica esse menos esse. Está aqui a tua resposta. DDP, bem pequenininha. Certo? Mas você consegue gerar uma DDP só com diferença de concentração. O pH-metro que você usa no laboratório, ele calcula o potencial para calcular o pH dessa forma. Então tem uma concentração. Lá no pH-metro você tem um eletrodozinho que aqui dentro dele você tem H+. E você mergulha ele numa solução ácida que também tem H+. Essa diferença de concentração dentro e fora dela é que gera um potencial elétrico que gera uma voltagem que o equipamento pega essa voltagem e traduz em pH. Beleza? Tranquilo o cálculo, né? O cálculo espero que seja tranquilo porque é a mesma coisa do outro. Se você entendeu a equação de Nash para o anterior você vai entender para esse aqui. Tranquilo. Agora, finalmente, vamos falar de eletrólise. Certo? Infelizmente eu vou ter que passar das 10. Comenta só 10 minutinhos. E o que é que seria isso? Tipo, quando você carrega a bateria do seu celular você está fazendo o que? Você está fazendo um processo de eletrólise. Você está invertendo a reação. Certo? Ou quando você faz a cromação ou você croma um objeto ou você galvaniza um objeto você também está fazendo um processo eletrolítico. Sim. Mas o que é que é eletrólise? Calma. A definição eletrólise é a seguinte. Processo no qual a energia elétrica é usada para forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea. Lembra lá daquela pilha de lítio que eu coloquei ela fazendo o processo inverso? Certo? Eu consigo forçar aquele processo se eu der um potencial suficiente para que ele inverta. Então a bateria do celular de vocês que é de um lítio você consegue carregar ela por quê? Porque a reação é reversível. Você aplicando um potencial elétrico você consegue fazer com que a reação aconteça o contrário e você regenera os eletrodos. É tipo assim. se eu tivesse uma pilha certo? Vou desenhar só os eletrodos. O que a gente sabe que acontece numa pilha? No anodo o zinco vai de zinco sólido para zinco 2+, não é isso? E aqui o cobre vai de cobre 2+, para cobre sólido. O que que acontece? Essa barra aqui ela começa a ser consumida ela vai sendo ruída e essa barra aqui essa outra barra começa a acumular material nela ela começa a engrossar. Vocês concordam comigo? Aqui é consumido metal e aqui é formado metal? Concordam comigo? Essa reação é espontânea nesse sentido. Como é que eu restauraria essa pilha? Se eu conseguisse fazer a reação acontecer o contrário. Porque a reação acontecer no contrário eu ia ter o cobre voltando a ser cobre 2+, e o zinco voltando a ser zinco metálico. Então eu poderia ter um processo inverso que é fazer os meus eletrodos se regenerarem. aí eu podia usar de novo a pilha. Deu para entender a ideia? Do que é uma bateria que é o que vocês usam no celular? É isso aqui tu consome os eletrodos usando eles aí tu joga a energia elétrica liga ela na tomada certo? Liga ela na tomada e ela restaura volta os eletrodos aí tu tira ela da tomada ela começa a consumir os eletrodos de novo para poder gerar energia para ti. Beleza? Então o que eu estou fazendo? Eu estou forçando a não espontânea naturalmente o zinco oxida e o cobre reduz você aplica a eletricidade você faz o cobre reduzir o cobre oxidar e o zinco reduzir. É muito diferente da pilha? Não é basicamente a mesma coisa só que o inverso. Como assim? Uma célula eletrolítica é isso aqui galera você tem aqui um anodo e um cátodo certo? E uma bateria gerando energia certo? Você ainda vai ter o ânodo fazendo oxidação e você ainda vai ter o cátodo fazendo redução. Qual é a diferença? Se eu olhar naquela tabela de potencial eu vou ver que o potencial padrão de redução do cobre é muito maior que o potencial padrão de redução do sódio. Então naturalmente eu espero o que? Que o sódio fosse oxidar e o cloro reduzir. Mas essa reação de eletrolítica ela inverte. Ela vai forçar a redução do cobre ela vai forçar a oxidação do cloro. Aí tem uma porrada de processo industrial que usa essa característica. Por exemplo formar cloro gasoso só de metade que é assim que eu faço. Beleza? Por eletrólise. Não vou aprofundar muito nisso aqui não. Sim, eu estou vendo. catura e o anodo. Só que não tem ponte salina. É, você não precisa de ponte salina já que eu estou aplicando uma corrente externa. Aqui o circuito próprio se fecha. Sim, mas qual é a vantagem disso? Como eu disse é o realizar o processo que naturalmente não é espontâneo. Explica melhor. Vamos lá. Pensa comigo. Você tem uma bateria você tem aqui um eletrodo de ouro e um eletrodo de alumínio. Certo? Se eu olhar lá o potencial deixa eu botar aqui. Pronto. O que é que eu vou esperar? Que naturalmente ó quem que tem maior potencial galera? E aí, quem que está aqui ainda comigo? É o alumínio. O alumínio seria em tese o ouro era para se reduzir, né? Isso. E o alumínio para se oxidar. Certo? Só que nessa pilha preste atenção quem é que está na região negativa? O ouro. Quem é que está na região positiva? O alumínio. Ou seja na eletrólise na célula eletrolítica é o contrário. O cara que era para se reduzir pelo potencial ele era para se reduzir pelo potencial ele vai se oxidar. e o cara que era para oxidar vai reduzir. Vocês entenderam pessoal? Esse cara era para se oxidar ele vai reduzir esse cara era para reduzir ele vai oxidar. Por quê? Porque eu estou falando de eletrólise. Se fosse naturalmente uma pilha isso não era para acontecer era para ser o contrário. Era para o alumínio ser consumido e o ouro ser formado. Certo? Então pensa comigo eletrodo de ouro e eletrodo de alumínio e dentro da solução tem o que? Alumínio 3+. O que é que vai acontecer pessoal? O alumínio não é o catodo então eu vou começar a ter formação de alumínio sólido e o ouro vai começar a ser consumido eu vou começar a consumir essa barrinha de ouro e formar alumínio aqui nesse redor aqui. Certo? Presta atenção se eu fosse calcular o potencial como eu mostrei para vocês a fórmula o ouro oxidando ânodo e o alumínio se reduzindo o catodo pelos potenciais ó quanto é que dá o valor? O que é que eu falei para vocês se o potencial aqui for negativo? A reação é o que, Léo? Ulisses se o potencial é negativo não é espontânea não é espontânea nesse sentido isso quer dizer o que? que eu preciso de uma bateria de pelo menos 3,16 volts essa bateria precisa dar essa energia para que eu consiga inverter a reação normalmente tem que ser mais que isso tem que ser tipo 10 volts 15 volts porque tem outras propriedades aí chamadas de sobrepotencial que eu não vou entrar em detalhe aqui mas que tem que ser mais que isso aqui quase o dobro pelo menos para que eu consiga fazer o processo de eletrólise deu para entender? ela tem que ficar espontânea no sentido oposto isso se ela dá negativo ela vai ser espontânea no sentido oposto quanto é que eu tenho que dar de carga para que ela vire? pelo menos isso aqui em teoria é isso aqui menos 3,16 prática é o dobro ou o triplo desse valor para que eu consiga fazer a reação inversa essa quantidade de volts necessário que é necessário suprir ao sistema para inverter a reação eu só consigo fazer o ouro oxidar eu alumínio reduzir se eu jogar no sistema pelo menos essa carga deu para entender pessoal? agora pensa comigo se eu troco o alumínio que está aqui por ouro em vez de ter alumínio em solução a barra é de alumínio mas em vez de ter na solução alumínio eu tenho na solução o íon do ouro ouro 3 mais o que vai acontecer galera? quem é que vai ser o ânodo? a barra de ouro ouro sólido certo? formando ouro 3 mais mais 3 elétrons quem é que vai ser o cátodo? o íon de ouro por quê? pensa comigo o alumínio quanto era o potencial dele de oxidação de redução deixa eu voltar aqui menos 1,56 se eu pegar e eu inverter esse valor aqui para menos fizer o contrário a reação de redução dela de oxidação não vai dar menos 1,50? quem é que é maior? menos 1,50 ou menos 1,66? hein? 2,50 pois é ele vai se oxidar preferencialmente mas não é nem isso que eu preciso nem pensar assim eu não só tenho ouro na forma de cátion na forma de ânion ouro 3 mais né? então esse cara precisa oxidar reduzir e quem é que vai oxidar? o cara que está ligado no polo negativo da minha bateria que é que vai ser o ouro também galera alguém tem romano? aí com vocês um cordão um anel um brinco hein? se vocês não tem ou se vocês tem é assim que é feita a romano você pega uma célula hidrolítica de ouro e alumínio no cátodo e bota uma solução de ouro o que vai acontecer? o ouro vai reduzir na superfície do alumínio aí tu vai ter aquele bom e velho banho a ouro é assim que você faz banho de ouro certo? ah banhado a ouro é isso exatamente isso é banhado a ouro que legal e como é que eu controlo a quantidade de ouro que vai ser reduzido? vai abrir um negócio? mas é simples é só utilizar a lei de Faraday lei de quem? Faraday é aquele cara lá que eu mostrei a fórmula que determinou a quantidade de energia que o mol de elétrons produz é, mas o que isso tem a ver com a massa de ouro que vai produzir? vamos reduzir em uma fórmula essa equaçãozinha aqui a massa de ouro de íon vezes o número de elétrons o mol de elétrons vezes a constante de Faraday galera esse Qz1 aqui a carga ela também é calculável é a corrente vezes o tempo então eu posso organizar essa fórmula assim corrente e o tempo que é a corrente vezes o tempo essa fórmula aqui é a que eu utilizo para resolver questões questões por quê? eu só preciso saber a corrente o tempo que a reação passou e o número de mols de elétrons que foram transferidos que eu consigo achar a massa exemplo uma questãozinha como é que eu posso cobrar isso aqui de vocês uma solução aquosa de nitrato de prata foi eletrolisada durante uma hora sabendo que a corrente elétrica que circulou pela célula eletrolítica foi de 2 amperes determine a massa de prata depositada no cátodo fez a molécula da prata 107,8 gramas por mol galera tá aqui a fórmula ag mais mais elétron formando ag sólido quantos elétrons estão sendo transferidos aqui? 1 elétron quanto é que vai ser o N? e aí Léo quanto é que vai ser o N? 1 beleza? qual é a fórmula? massa de prata é a carga vezes o peso molecular dividido pelo número de elétrons vezes a constante de Faraday substitui a carga por IT que é a corrente vezes o tempo quanto é a corrente? 2 amperes quanto é o tempo? 1 hora qual é o peso molecular? 107 qual é o N? é 1 qual é a constante de Faraday? 96.500 dá pra calcular Léo? dá, não dá não? dá sim cuidado é 1 hora esse tempo aqui galera pra fórmula precisa estar em segundos então preciso converter como é que eu converto de hora pra segundo? 1 hora tem quantos segundos? tem quantos minutos? 60, né? não é não? e cada minuto tem quantos segundos? 60 segundos 1 vezes 60 é 60 60 vezes 60 é 3.600 3.600 segundos aí vai lá 2 vezes 3.600 vezes 67 dividido por 1 vezes 96.500 vai dar esse aqui que vai dar 8,04 gramas de prata depositadas no eletrodo galera deu pra entender essa aula? eu passei correndo por eletroces foi mal mas tá gravado ficou alguma dúvida? pra me responder e ficar gravado pra vocês? ou deu pra entender? deu pra entender tá ligado agora é só saber se ficou alguma dúvida se não tiver ficado eu vou só fazer a chamada de vocês beleza? obrigado pela atenção próxima aula vamos começar a estudar complexos pelo menos não tem cálculo em complexos vocês ficarem felizes tem nomenclatura mas não tem cálculo vai pode botar o nome aí povo e aí galera chamada de pôr do vai pessoal tá indo embora? mara eu sinto que a galera tava lá assistindo no Big Brother já tá passando Big Brother já acabou pô cara acabou tô no racismo eu também não mas é a fazenda tá aí é a fazenda tô dizendo vocês vem estudar química eletroquímica com a fazenda ligada nem fudendo que vocês entendem mas próximo como é? a aula passada eu tava só corpo presente não tô reentrando nada eu tava resolvendo os exercícios de última hora não vou nem assiste lá assiste lá a aula cara se tu entendeu essa aqui a outra vai ficar de boa porque é a mesma coisa eu entendi de boa é a mesma coisa bom pessoal vocês estão fazendo a chamada aí vamos nessa boa noite pra vocês já são mais de 10 seis, cinco minutos ainda semana que vem complexos não esqueçam de sexta-feira daqui a duas semanas a gente vai ter reunião da extensão beleza? boa noite pra vocês até quarta-feira boa noite Tchau Tchau